Proposta Inrecusável Fazer o portão em cima da laje Tomar do canque à vontade Vai começar tudo de novo Formacinha de quebradinha Agora é arrastar pro lado Não é arrastar pra cima Não é arrastar pra cima De lado puxa a calcinha Vou sonar colocadinha De lado puxa a calcinha Vou sonar colocadinha Amo ver você sentando Eu adoro Proposta Inrecusável Que a novinha vai fazer Vamos fazer o portão em cima da laje Tomar do canque à vontade Isso que é vida de verdade Vou querer Vou querer Isso que é vida de verdade Como um passe pra sua base Vou querer Fazer o portão em cima da laje Vou querer Tomar do canque à vontade Vou querer Isso que é vida de verdade Vou querer Junior PK Junior PK Lorde da puta